Fala galera, e aí? Já curtiu o canal do Leão hoje? Já deu seu like? www.canaldoleão.com.br Vai lá, dá essa moral pra gente aí Quer trocar seu carro usado por um carro novo? Quer comprar um carro? Vai na Rob Mar Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185 na Vila Valqueira Ou então dá uma ligadinha pro Beto 30179797, fala que você tá inscrito no canal Que você vai ganhar aquele desconto bonito, hein? É galera, olha aí, que loucura, hein? Eu considero uma loucura, não sei a sua opinião e gostaria de saber O prefeito Crivella liberou o futebol no Rio de Janeiro A volta do campeonato estadual com portões fechados Não pode ter público, o torcedor não entra Só quem vai participar do jogo, né? Profissionais e a imprensa E autoridade também Inclusive hoje, ao anunciar a permissão pra volta do futebol O Crivella falou que o presidente, o Bolsonaro Vai estar no Maracanã Na quinta-feira A federação estadual fez um arbitral Marcou o jogo entre Flamengo e Bangu Para quinta-feira no Maracanã Mas tem um problema Esse arbitral Nesse arbitral A maioria dos clubes Votou Pela volta do campeonato estadual Mas Botafogo e Fluminense São totalmente contra Muito, mas muito contra mesmo Estão falando que não vão jogar Não vão entrar em campo nesse momento Em que, segundo o presidente do Fluminense Seria altamente perigoso Na verdade, o Rio de Janeiro está no pico da pandemia Casos estourando, mortes e a doença se alastrando Então, o presidente do Fluminense Com o acordo do Botafogo Acha que ainda é prematuro essa volta Por eles, só voltaria o futebol carioca em julho E o que que acontece? Como a federação já marcou esse jogo Pra quinta-feira Botafogo e Fluminense Vão entrar na justiça Vão tentar uma liminar Suspendendo a realização da partida Até porque Fluminense e Botafogo Não voltaram aos treinos E estão com o time completamente aí Fora de forma O Flamengo não O Flamengo já tem 15 dias treinando O Vasco já tem uma semana treinando Os times pequenos A maioria já vem treinando também E tá aí essa polêmica Mas, pra quem tá com saudade da bola Se tudo correr Como a federação e o Crivella querem A bola vai rolar na quinta-feira Eu vou falar pra vocês de coração Pô, tô meio bolado com essa doença Tô me resguardando Tô fazendo a minha quarentena E eu acho prematuro Eu acho que a pressa Está arriscando a vida das pessoas Os jogadores Têm todo o aparato Todo, né Mas são seres humanos Também podem contrair o vírus Foram feitos testes nos clubes Vários jogadores Até estaram, né Positivo aí pro coronavírus E tem um detalhe Tem a turma de bastidor Massagista O motorista O roupeiro Essa turma toda Corre risco também Então vamos ver Botafogo e Fluminense totalmente contra Flamengo e Vasco Bateram o pé Bateram o martelo Junto com o Rubem Lopes Presidente da Federação Estadual de Futebol E está marcado aí pra quinta-feira O primeiro jogo Mas vamos ver O que vai rolar até lá Valeu, galera Pô, dá uma moral aí pro canal www.canaldoleão.com.br Valeu? Fui! Ah, antes de eu ir Ah, antes de eu ir Deixa eu falar Pô, deixa a sua opinião aqui Você é a favor ou contra a volta do futebol Nesse momento aqui no Rio? Está com muita saudade? Quer ver seu clube? Mas o que prevalece pra você? É... O risco, né De casos de coronavírus Ou vale mais O amor, a paixão E a vontade de ver seu clube jogando de novo Valeu? Dá a sua opinião aí Eu vou lá conferir Valeu? Agora sim Fui! Deu!